Falando um pouco sobre a LGPD. Tchau, tchau. Oi, gente. Boa tarde. Então, como a Letícia falou, me chamo Tatiana, né? Sou sócia-proprietária da Integra Compliance Consultoria Limitada. E dentro do que eu me propus a falar na Campus Paras pela segunda vez consecutivas, eu vou tratar sobre a LGPD. Então, como vocês são da área, vocês sabem mais do que eu e têm mais propriedades. Então, o chat está aberto, tá bom? Vocês podem fazer perguntas. A Letícia já conversei com ela. Ela pode me interromper para abordar essas perguntas, ok? Então, vamos lá. Eu quero interagir aqui, porque é uma novidade para mim fazer a palestra na Campus, né? Que foi tão legal o ano passado, nesse formato. Mas a nossa realidade, a gente tem que trabalhar com ela. Então, antes de começar em si, sobre garantirá ou não, né? A nossa privacidade, eu quero que vocês entendam melhor o que é a LGPD. Então, é uma sigla adotada, que significa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi sancionada em 2018. E vocês sabem que, por causa dessa reviravolta que teve no Senado, ela teve uma alteração. Ela era para começar a vigência agora, em agosto de 2020. Porém, foi alterada, com uma medida provisória. E ela vai ter validade a partir do ano que vem. Mas, mais propriamente, em maio. Então, maio do ano que vem, essa lei, se não tiver nenhum contratempo, ela vai estar em vigência. E aí, o que que ela está em vigência? Qual que é o objetivo dela? Então, o objetivo dela é garantir a transparência nos usos dos dados das pessoas físicas em qualquer mês. Mas, como assim, o uso de dados? Porque a gente usa dados todos os dias, nas nossas relações. Principalmente, agora, né? Que a gente está vivendo essa pandemia, está todo mundo em casa. Como é que é esse uso de dados? Então, esse uso de dados, dentro da lei, está bem delimitado naquilo que auferir lucro, renda. Então, por exemplo, se você compartilhar uma foto de um amigo, ou foto de familiares, aquela convivência social, não tem problema a gente ir, claro, aqui dentro de um limite, né? Daquilo que é de boa fé. Não vamos extrapolar isso. Mas, aquilo que auferir lucro, tem que ter um cuidado especial a partir de agosto de 2021 com esses dados. O que que auferir lucro? Então, todas as nossas formas de contrato. Então, por exemplo, escolas, faculdades, empresas, hospitais, planos de saúde, jornais, porque faz assinatura, enfim. Tudo aquilo que auferir lucro e que você tem por uma força contratual, que passar um dado seu, esse dado, ele tem que ser muito bem trabalhado. Então, por exemplo, quando eu faço um contrato com uma faculdade, por norma contratual, eu tenho que fornecer alguns dados meus. Então, eu tenho que fornecer meu nome, meu endereço, meu CPF, meu RG, eu tenho que fornecer boletim, não, como é que chama? Aquele histórico escolar do meu ensino médio, que eu fui aprovada no ensino médio. Eu tenho que dar um monte de dados meus, né? E aí, a empresa, a empresa, no caso, a faculdade, ela fica responsável por esses dados, enquanto perdurar o meu contrato. Então, se o meu curso superior é de cinco anos, durante cinco anos, a faculdade tem aquele respaldo de estar com aqueles dados meus, porém, ela não pode usar de qualquer forma, né? Então, além daqueles lados lá, tem telefone, e-mail, que eu esqueci de citar. Então, vamos supor, enquanto eu estou na faculdade, eu recebo e-mail de eventos, eu recebo e-mail de workshop, eu recebo mensagem do WhatsApp, eu participo de grupos, eu recebo promoções de viagem, e assim por diante, tudo focado no meu curso. Até então, autorizado por contrato, porque eu autorizei lá que eu poderia receber esse tipo de coisa. Mas vamos supor que meu curso acabou, e eu não tenho mais contato com a faculdade. Encerrou-se aquele contrato. E aí, o que vai acontecer com o meu dado? O que acontece com o meu nome, com o meu telefone, com o meu endereço, com o meu e-mail, com todos os meus dados, inclusive de fotos, que durante o curso a gente pode participar de eventos, então eles podem registrar fotos minhas, eles podem registrar vídeos meus, porque a maioria do contrato autoriza isso. E aí, o que acontece com esses dados depois? Hoje, o que a gente vê, e aí não é uma coisa geral, mas o que a gente vê é uma comercialização desses dados. Então, você sai da faculdade, você não pensa em fazer uma pós-graduação, mas de repente, essa faculdade começa a mandar para você alguns vários e-mails sobre especialização. Várias especializações. E se você clica em uma, vai vir todos os tipos de especialização naquela matéria que você teve o interesse de clicar. E aí, tinha ou não tinha autorização para depois de um curso você receber isso? E escola? Escola, a mesma coisa. E academia, onde você deixa os seus dados? A mesma coisa. E um estabelecimento, onde você faz um cadastro? Não sei se vocês sabem, a maioria dos estabelecimentos que a gente vai hoje, eles pedem para fazer cadastro. Qual é o dia do seu aniversário? Qual é o número do seu CPF? A gente pode mandar promoção para você? Você tem interesse? Às vezes, a gente nem tem interesse e manda. E naqueles casos do Google, que vocês são muito mais proprietários para falar do que eu. Quando você passa na porta de um estabelecimento, não posso falar o nome aqui, vamos supor, famoso que vende chocolate aí. E aí, de repente, começam a aparecer mensagens no seu celular sobre promoções daquela loja sobre venda de chocolate. E você nem pesquisou. E o tal famoso computador que você fala uma coisa no celular e, de repente, começa a aparecer propaganda. Então, são esses assuntos que a LGPD veio abordar, vão abordar e vai trazer, assim, eu costumo falar que vai trazer um leque de informação para as pessoas que hoje não têm informação sobre isso. Então, uma coisa é a gente pegar nós, vocês que são da área. Alguma coisa, né, Letícia? Sim. O pessoal está fazendo algumas perguntas já no chat. Muito legal. A Letícia Nascimento perguntou aqui se a LGPD será realmente prorrogada. Ah, é assim. Qual o nome eu não escutei? É a Letícia Nascimento. Letícia, é assim. Ela já foi prorrogada duas vezes, tá? Ela é para a vigência antes da promulgação que teve para 2020. E eu levava a fé que ia começar a valer em 2020 mesmo. Mas, imagino eu que, por causa da pandemia, ela foi prorrogada. E eu até entendo. Realmente, a gente não... Olha, eu vou te dar um exemplo, Letícia. Só para você ver que dados, vão tratar dados pessoal. Dados aqui na lei, no artigo 5º. Depois vocês leiam, gente. Aí, no meu slide, está o número da lei. Depois vocês vão lá no artigo 5º. E, por favor, não se descabelem, tá? Porque eu conto com vocês para arrumar meios para a gente solucionar o que vai ser a LGPD. Então, no artigo 5º, no inciso 1, fala assim. Dado pessoal e qualquer informação relacionada à pessoa natural. Identificada ou identificável. Você imagina? Identificada ou identificável. Então, assim, é muito abrangente. A gente não tinha estrutura para receber uma LGPD. Porque, eu não sei qual é a sua idade, mas se você vivenciou o Código de Defesa do Consumidor, quando ele veio, vai ser mais ou menos aquilo lá. Porque, antes, nós, consumidores, nós não sabíamos quais eram os nossos direitos, nem quais eram os nossos defeitos. Quando veio o Código do Consumidor, virou uma avalanche de processos jurídicos. Virou uma avalanche de processos administrativos no PROCON. Porque o Código de Defesa do Consumidor tem esse órgão administrativo que é o PROCON. Assim como a LGPD também vai ter um órgão administrativo, que é a Agência Nacional. Então, foi uma avalanche. Então, todo mundo achava que tinha direito demais. Era aquela bagunça. Hoje, depois de quantos anos que o Código de Consumidor está vigente, a gente tem já um entendimento. A gente já sabe, mais ou menos, o que é direito nosso, o que é dever. Então, eu imagino que a LGPD vai ser isso. Então, por isso que houve essa prorrogação. Eu não acredito que vá acontecer uma outra. Até porque existe muitos tratados comerciais que o ministro Guedes fez, que depende da aprovação dessa lei. Porque está amarrada. Empresa não vai aplicar dinheiro num país de terceiro mundo que não tem uma lei geral de proteção de dados. Eles não vão fazer esse investimento. Porque o que nós temos é uma Europa com a GDPR. Inclusive, a LGPD é uma cópia, assim, né? É muito parecida com a GDPR, que é a lei europeia. E Estados Unidos tem algumas proteções, mas não são tantas quanto a Europa. Então, Letícia, respondendo essa pergunta, eu não acredito que vá. Porém, né? A gente não pode dar certeza para você. Porque nós estamos vivendo num mundo de incertezas agora, né? Certo? Pode continuar? Pode sim. A gente tem mais uma pergunta, mas eu acho que você vai falar em seguida. Seria quais seriam as fases da LGPD. E aí, eu acho que você deve comentar em seguida, né? Eu não vou comentar as fases da LGPD. O que eu vou falar é sobre... Deixa eu só ver aqui. É, só como se adequar a ela. Eu sei que com a medida provisória, houve uma alteração de fase. Primeiro vai entrar isso, primeiro vai entrar aquilo. Eu não vou abordar sobre isso. Porque isso é muito detalhado e há uma insegurança. Então, eu não vou abordar sobre isso. Ok? Tá, tá certo. Então, eu vou continuar. Tá, vamos aguardar. Então, como eu já havia adiantado respondendo a Letícia, a nossa LGPD, ela tem base na GDPR, né? Que é uma regulamentação europeia. Então, o que que acontece, né? São direitos fundamentais de liberdade e privacidade como norte para a gente estabelecer regras. Tá bom? Então, a gente vai passar a ser uma coisa que eu acho que a gente não tem muita noção hoje. Nós vamos ser proprietários dos nossos dados. Isso, gente, é uma coisa bem... É uma coisa assim... Depois que você começa a aprender o que é, você começa a ficar chato. Por exemplo, eu vou na farmácia comprar o remédio e a pessoa fala assim... CPF? Eu falo, não, obrigada. Não quero dar meu CPF, não. Poderia cadastrar você aqui? Não, não, não tem interesse. E mesmo assim, gente, mesmo eu falando não, eu recebo. Eu recebo dessa farmácia específica, mesmo ela pedindo para a pessoa, eu não quero receber nenhum tipo de comercialização, de venda de produtos, de promoção de vocês. Não adianta. Chega. Agora, quando a LGPD estiver valendo, e aí? Se eu filmar, eu falando para a vendedora que eu não quero receber, e eu pedi para ela, para ela falar, data e horário do meu mando, que eu não quero receber, eu não quero que o meu dado seja usado para comercialização de produtos farmacêuticos, e ela, mesmo assim, a farmácia me mandar, e eu tiver como provar isso, se for uma mensagem de WhatsApp, se for uma mensagem de texto que chega para mim, ou um e-mail, e eu tenho um vídeo gravando que eu falei, não, como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma denúncia na Agência Nacional, porque é isso que a lei fala para eu fazer. Mas, e além disso, o que eu posso fazer? Eu posso questioná-la judicialmente, até porque ela está indo contra um direito que é meu, e aí a gente entra em danos, a gente entra em uma esfera que está obscura ainda. Eu fui no STJ, no ano passado, no congresso que teve sobre a LGPD, e o ministro falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, que enquanto não começar a vigência, a gente não vai saber até onde vai o limite, porque a gente tem uma noção, uma pequena noção, do que as pessoas fazem com os nossos dados. A gente não sabe ainda, na realidade, o que acontece. A gente vai saber disso quando a gente puder criar mecanismos de defesa e de investigação, até porque eu acho que a Agência Nacional, uma das fases, por mais que ela já esteja bem definida, a gente não sabe o terreno que nós vamos pisar. E isso a gente precisa, vou falar o que eu falei na Campus Par do ano passado, a gente precisa de vocês, da área, para criar. A gente precisa de meios de criar como guardar, armazenar esse dado. Eu trabalho, eu sou proprietária de uma empresa de compliance. Quando eu chego no meu cliente para falar sobre dados, um cliente que ele tem contato com dados sensíveis de clientes dele, eu começo a falar sobre isso e falo que ele é o... Tem aqui na lei, ele fala, tem um nome próprio para o agente de tratamento. Eu falo que ele é responsável por esse dado, inclusive eu, proprietária, posso pedir para excluir esse dado e você tem que me provar depois se eu pedir que excluiu. Como é que a gente faz isso? Porque o que eu converso, inclusive, o ano passado, o que eu conversei com o pessoal de TI, era que o que vai para a nuvem, não tem como sair da nuvem. Eu não sei como isso funciona, eu não tenho conhecimento. Mas depois que o negócio vai, por mais que eu delete aqui, não sei, às vezes no meu programa, se isso foi para a nuvem, isso fica. E aí, como eu, empresário, como eu, empresa, vamos supor que eu sou proprietária de uma faculdade com mais de 3 mil alunos só em Goiânia, mas vamos supor que a minha faculdade seja nacional, como a gente tem umas aqui, com mais de 20, 30 mil alunos, e todos esses dados, eu sou o agente de tratamento, eu sou a pessoa que cuida dele. Como é que eu vou tratar isso para isso não sair? Como é que eu vou treinar e capacitar os meus funcionários, para eles entenderem que eles não podem, porque eles têm acesso ao dado, pegar isso e vender, que é o que hoje acontece. Então, para a gente não perder tempo, porque eu falo demais, o que eu quero falar é que eu vou aqui. O que eu vi, a minha proposta é como se adequar. Por quê? Por que eu trouxe isso? Porque eu quero que vocês criam insights, eu quero que vocês pensem, leiam a lei como oportunidade de negócio, para vocês trazerem para a gente soluções. O Renato acabou de falar uma coisa muito maravilhosa, que eu até anotei. Ele falou que a tecnologia tem que passar a fazer sentido na nossa vida. E isso é verdade, a tecnologia tem que passar a fazer sentido na nossa vida. Porque tudo nosso hoje é tecnológico. Se a gente falar assim, os meus dados, os dados do meu marido, os dados da minha filha, os dados da minha empresa, aquilo que eu faço, está tudo acessível. Como que eu vou criar um produto para restringir isso para o meu cliente, para deixar isso mais seguro, principalmente para as empresas que vão ter questionamentos jurídicos, questionamentos administrativos sobre isso. Ele falou assim também, solucionar problemas. Vocês têm que criar coisas para solucionar os problemas que a LGPD vai trazer para o empresário. Ele falou assim, o novo normal. Então, esse é o nosso novo normal. Nós precisamos de startups, a gente precisa de empresas, a gente precisa de mecanismos para a gente ter a LGPD ao nosso favor e não como problema. Então, vamos supor que uma empresa queira se adequar. Então, o que eu falo para essa empresa? Eu falo que primeiro ela tem que conhecer os dados. Quais são os dados que ela realmente precisa referente àquele contrato? Então, por exemplo, se eu tenho um contrato com uma escola, quais são os dados que eu preciso pegar do meu cliente referente àquele contrato, para eu não passar aquilo, para eu não criar coisas que depois vai enrolar tudo. Depois eu vou ser cobrada delas. Então, se eu tenho uma empresa que eu vendo biquíni, tem uma loja. Olha, que dados que eu preciso ter do meu cliente? Então, você tem que conhecer os seus dados. Primeira coisa, filtre os seus dados, aquilo que é necessário, aquilo que não passe. A fórmula de marketing que existe hoje, de você comprar dados, de você comprar seguidores, com a LGPD, isso tende a acabar. Ou você vai responder pelo uso indevido disso. Isso não é legal. Isso não é legal hoje. Com a lei, com a lei vai ter multa, com a lei vai ter punibilidade. Então, se não está lá na sua matriz de risco, você ter esse gasto, você não quer passar uma empresa, com a publicidade, aonde você faça isso, então, filtre os seus dados. Quais são os dados necessários? A segunda forma, gerencia o tratamento dessas informações. Quem tem acesso a essas informações? Quais são os funcionários que têm acesso a esses dados? Esses funcionários são treinados? Esses funcionários assinaram documentos de restrição a compartilhamento? Então, por exemplo, não adianta você pegar um RH, por exemplo, você ter um RH super capacitado, mas não ter um documento de sigilo daquelas informações, de punibilidade, se aquilo ali sair. Porque se sair aí, o que você vai fazer? Você vai demitir o funcionário, mas você vai pegar e vai responder por toda a ação. Agora, se você tem mecanismos de gerenciamento dessas informações e você comprova que você, como empresário, fez tudo para mitigar aquela falha, você vai pagar a multa. Mas ela vai ser menor do que se você não tivesse feito nada. Então, gerencie o tratamento dos seus dados. Procure um software muito bacana que vai poder depois gerar para você um documento, por exemplo, numa faculdade. Eu terminei meu curso. A faculdade tem que se adequar para te dar um documento de exclusão de todos os seus dados. Ou então, um documento que autorize ela a ficar com um dado ou não. Então, por exemplo, a faculdade manda para mim assim que eu termino o meu contrato, porque eu finalizei o meu curso. Estou te entregando um diploma aqui, mas eu quero que você assine isso daqui. E aqui tem algumas autorizações. Você quer receber newsletter da faculdade sobre cursos, sobre, não sei, algum tipo de especialização. Eu posso te mandar? Posso. Ah, então está aqui. Durante quanto tempo eu posso te mandar? Porque na LGTB é tudo delimitado. Eu não posso também deixar tudo muito vago, não. Outra forma de se adequar. utilizar as medidas de segurança correta, né? Então, capacitar os seus funcionários. E aí, por que eu queria falar isso com vocês, pessoal aí da Campus Fire, pessoal que mexe, que é antenado com isso? Porque você imagina se você conseguir desenvolver um software que faça isso tudo, inclusive fazendo a capacitação dos funcionários? Então, ele entra ali, ele assiste alguma interação, não precisa ser vídeo aqui com uma pessoa, comigo, com você, mas uma interação, sabe? Com uns desenhinhos, como que faz, como faz, aí termina, faz uma provinha, pronto, tem uma prova de que o seu funcionário está capacitado. E aí, o seu software armazena todos esses dados coletados, né? E faz um tratamento bacana. E, vamos supor, cria uma rastreabilidade. Então, eu tenho uma senha X1, eu sou a funcionária, tenho uma senha X1. Então, se eu mexi no e-mail, vamos supor, da Letícia, que conversou aí comigo. Se eu mexi lá no dado de e-mail da Letícia, se eu pedir um relatório, vamos supor, e a Letícia me acusar de que esse e-mail dela foi vendido, né? Eu estou usando esse e-mail para adquirir valor nele, eu estou fazendo propaganda com ele, ou então, até vendi para outras pessoas, e essa pessoa está querendo oferir algum tipo de lucro comigo, eu tenho como apontar que foi aquele funcionário que foi lá e mexeu, e eu pego e faço um tratamento corretivo. Então, isso é muito legal. Eu desconheço no mercado, existe alguma coisa para tratamento de dados nesse nível, nesse nível de rastreabilidade, tá bom? E aí, o quarto? Oi, apareceu uma pergunta aqui, e quando eu uso dados de uma fonte terceira, exemplo, uma empresa fornecedora que utiliza informações de clientes de um atacadista, coisas assim, de terceiros? Tudo, gente, depois da LGTB, tudo tem que ser autorizado. Eu não posso. Existe um negócio muito interessante de venda, né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa e tenho um dado, e por alguma ocasião eu tive contato com esse dado. Se não tiver uma autorização expressa que outra empresa possa trabalhar com o meu dado, depois da LGTB, eu não vou poder fazer isso. Então, tudo tem que ser autorizado, porque vocês têm que ter uma coisa em mente. A partir da LGTB, eu vou ser proprietária do meu dado. Proprietária, a palavra é proprietária. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem doido. Seu carro. Se você é proprietário do seu carro, você imagina uma empresa terceira vindo aqui usando o seu carro, sem uma autorização sua. Você entendeu? Então, a gente tem que absorver a palavra propriedade, porque é o que as pessoas vão absorver. Então, assim, tem pessoas que têm conhecimento e sabem fazer um discernimento. Mas, você imagina aquelas pessoas que elas não entendem, que elas vão ouvir propagandas, principalmente, imagino eu, da área jurídica. Venha conversar conosco. Você é proprietária do seu dado? Recebeu um e-mail indevido? Vem aqui e conversa. Você imagina como é que vai ser? Vai ser uma loucura. Então, eu não aconselho. Tem que ter uma autorização. Nem que essa autorização tenha... É uma forma primária. Então, vamos supor, lá dessa empresa. Qual a empresa que ela falou mesmo, Letícia? Oi. Ele falou aqui. Uma empresa fornecedora que utiliza informações de clientes de um atacadista. Tipo, um fornecedor pegar as informações dos dados dos clientes que compram os produtos... ...na empresa. Não. Qual que é o nome dele? O Marcelo. Marcelo, só um exemplo para você. Não sei se vai atender aí a sua dúvida. Uma vez eu fui fazer um orçamento para fazer uma adequação da LGTB numa empresa. O que essa empresa fazia? Essa empresa fazia monitoramento de transportadoras. Monitoramento de caminhão dessas transportadoras. E aí, eu perguntei para eles quais dados eles tinham acesso. Eles tinham os dados dos motoristas. Eles tinham dados dos gestores dos motoristas. E eles tinham dados de todas as notas fiscais que iam naqueles caminhões. E eles tinham os dados para qual empresa ia. E tinham todos os dados da empresa. Então, por exemplo, eu sou a empresa A, você é a empresa B. Então, para a minha mercadoria chegar na sua empresa, tem um motorista que vai levar o caminhão com a mercadoria. Então, essa empresa que não faz parte disso, uma empresa C, tem os dados de toda a logística de outras duas empresas. Você imagina? Eu que ia começar a vender dados? Eu não posso. Isso depois da LGTB também é inaceitável. Não tem como. Tá bom, gente? Depois da LGTB, eu só posso usar dados para aquilo que não oferir lucro. Se oferir lucro, se a motivação for oferir lucro, ela entra dentro da LGTB. Então, por exemplo, foto. Foto. Mesmo sendo só foto, não tem um dado mais específico. Porque a lei fala que é identificado ou identificado. Então, uma foto minha, identifica que eu sou a Tatiana. Identifica que eu sou a Tatiana, sou a proprietária da Integra Complice. Identifica até outras coisas, né? Que fazem parte da minha personalidade. Então, se a empresa usar uma foto minha, sem a minha autorização, porque é um dado identificado, eu posso questionar ela. Tipo, oi, querida, por que você está usando a minha foto de forma indevida? E se a justificativa dela não for legal, eu vou processar ela, né? Na via jurídica, porque ela usou um dado meu indevido. E vou denunciar ela na Agência Nacional. Como isso vai acontecer? E a forma, a gente ainda não sabe. Eu sei que tem essa abrangência. Respondi aí. Uma aqui que eu vi, achei interessante. O que acontece com empresas que têm funcionários antigos e que se negam a assinar o termo de confidencialidade? A empresa pode adotar alguma medida para o mesmo assinar? É a questão de retroatividade, né? Como é que funciona? Ah, eu adoro esses funcionários. Eu gosto muito. Como eu trabalho com compliance, eu gosto. Eu falo, eu viro para o proprietário, que às vezes tem uma certa amizade já com essas pessoas. Eu falo, demite. Aí eles falam, que? Como assim? Eu falei, você pode demitir essa pessoa. Você pega, conversa com ela, faz uma advertência verbal para ela. Explica para ela. Se ela não fizer, dá advertência escrita. Se ela não fizer, outra. Se ela não fizer, outra. Se ela não fizer, a justa causa, gente. É assim, eu acho que nós temos que ser profissionais, né? O nosso trabalho tem que ser o máximo profissional. Se aquele funcionário não se adequa a uma, imagina, uma transformação que a própria empresa está vivendo. Porque isso também é uma adequação da empresa. Porque se a empresa não adequar, ela vai ser multada. Sabe? Ela vai sofrer penalidades. Ela pode vir uma mídia negativa e acabar com a empresa. A empresa pode fechar a própria mídia. É como qualquer outra, né? É como qualquer outra burocracia. Exatamente, gente. Não adianta. Eu acho que o nosso mundo, eu acho que a gente, tudo é muito dinâmico, ainda mais agora. A gente tem que aprender a mudar. E eu gostei demais do que o Renato trouxe, que a tecnologia tem que fazer, passar, fazer sentido na nossa vida. Então, tem que passar isso para os funcionários também. A tecnologia tem que passar esse sentido, tem que ter esse sentido. E eu acho que nós temos material humano, principalmente no estado de Goiás, nós temos material humano para revolucionar e trazer soluções. Porque a GDPR tem dois anos, gente. Tem dois anos que a Europa está vivendo o que nós ainda vamos viver. Então, tem muito case de sucesso lá que vocês podem ir atrás para adaptar para a nossa realidade. Porque você não vai querer que o empresário brasileiro, o empresário goiano, tenha a minha mentalidade de empresário europeu. Então, você pode ver os cases de sucesso de lá e adaptar a nossa realidade e fazer um case de sucesso para a sua empresa. Porque o que nós precisamos é de soluções para isso tudo que vai vir. Você imagina uma faculdade ou uma escola. Vocês já viram, gente, o Instagram de uma escola? Já viu como é que é? Vai lá para você ver tanto de foto de criança que tem. Tanto de foto de, às vezes... Então, assim, como é que a mídia, como é que vai ser a propaganda, como é que a escola vai trabalhar isso? Como é que a escola vai armazenar? Como é que ela vai ter esse processo, esse procedimento dentro da realidade dela de ter todos esses documentos? Porque se um dia ela for questionada, ela vai ter que apresentar aquilo ali falando que teve autorização, né? Então, o que eu trouxe aqui, então, documentar os dados coletados, atualizar-se constantemente. Gente, nós vivemos. A gente vive um momento de incerteza. Quando a LGPD entrar em vigor, a gente vai ter, igual eu falei para vocês, decisões administrativas e decisões judiciárias. Vocês vão ter essas empresas, ou vocês vão ter que criar mecanismos dessas empresas se atualizarem. Então, por exemplo, saiu lá uma decisão que a foto, para você utilizar uma foto de alguma pessoa dentro do seu estabelecimento, ou do seu comércio, ou do seu Instagram, não sei, lá da sua empresa, onde você pode oferir o por disso, você tem que ter um documento assim, assim, assim. Aí você está usando o assado, né? Um exemplo bem feinho. Então, você tem que ter meio de estar atualizando constantemente. Você imagina um software que atualiza você, de tudo que acontece, dessas decisões, né? Eu acho que até existe uma coisa no direito que chama jurimetria. Até o pessoal da Avisa Urgente, eu acho, lá do Caio Santos, que tem, que é aqui de Goiás. Agora, você imagina uma jurimetria dessa, voltada para a LGPD, para estar deixando ali o pessoal das empresas ali antenadas. Ou então, você criar uma empresa que faça esse serviço de atualização constante para as empresas, onde a gente compra folhetim, newsletter, alguma coisa de sentido. Tânia, ó, vamos pensar. Então, meu tempo aqui acabou. O que eu queria trazer para vocês era isso. O que eu quero, e da outra vez foi isso, e dessa vez é isso, é fomentar. É fomentar a necessidade. E o campo é tão grande, e nós já temos material fora do país que a gente pode pesquisar. Então, é difícil, mas nem tanto. A gente tem um pessoal lá que já deu dois passos, né? A gente não deu nenhum. Mas já tem um pessoal lá que já deu dois passos. Então, por exemplo, como é que as faculdades europeias estão fazendo para cuidar desses dados? Quais são os protocolos que ela criou? Quais são os softwares que ela criou? Como é que eu adapto aqui para o Brasil? E assim por diante, eu acho que nada se cria, tudo se renova, né? Mas a gente pode criar a parte de uma realidade nossa e, às vezes, criar um contexto mundial. Porque tem mais país de terceiro mundo ou de primeiro mundo, né? Então, a gente tem que pegar com base nos mercados. Então, eu agradeço a oportunidade, Letícia. Agradeço a Campus Par. Aproveitem os outros dias que faltam. Eu gosto demais. É uma pena. Eu estou sentindo muito, muito mesmo. Não está falando com vocês, aquela energia, aquela vibração, aquele negócio de estar lá, né? Porque eu fui o ano passado, foi muito maravilhoso. Eu voltei, assim, encantada. Espero eu, né? Que, com a graça de Deus, o ano que vem a gente possa nos encontrar. A gente possa ter essa troca de energia ali, sabe? Porque, quando eu dei minha palestra, várias pessoas vieram conversar comigo e foi muito legal saber que tem pessoas bacanas pensando nisso, né? Então, fica o convite para quem ainda não pensou, pensar. E se você é empresário, começa de agora. Começa de agora a verificar quais são os dados que você realmente precisa ter para não criar. Verifica a sua forma de marketing. Se não está muito fora do que está na LGPD, já para você criar, já para você ir se adaptando, né? Cria formas de treinar, treinar os funcionários e documentar, documentar tudo. Ok? E aí, pessoal? Eu queria muito agradecer a Tati para falar um pouco, por ter falado um pouco sobre não só a LGPD, mas também o compliance, que é o que liga tudo isso, né? A LGPD vai vir na parte mais jurídica e o compliance vai vir como ela faz essa ligação com o business, que é o que o advogado ainda não consegue fazer, mas que as pessoas vão precisar desenvolver. Que é entender um pouco sobre lei e entender um pouco sobre o negócio. Como que eu vou falar para o meu funcionário, como que eu vou colocar a lei e, ao mesmo tempo, como é que eu vou tratar ele de a forma mais humana possível, né? Exatamente, disse tudo. Letícia, obrigada. Estou deixando os meus contatos aí, tá bom? Qualquer coisa pode entrar, a gente se comunica. A gente está aí para crescer juntos. Show! Quem tiver mais alguma dúvida, fala aí com a Tati pelo WhatsApp, pelo e-mail que ela deixou aí, que fica mais legal. E aí, era isso. Tati, muito obrigada por ter participado hoje. Obrigada. Vai finalizar aqui o seu momento. E se você quiser falar mais alguma coisa... Não, só agradecer. Obrigada pela participação e obrigada a Campos Papar novamente. Espero eu, torcendo aqui, para estar novamente o ano que vem. Porque esse ano valeu, mas eu quero... Deixa um bochinho de quero mais. Tá bom. Tchau, tchau, Tati. Muito obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.